Amigos da embaixada! Uhul! Olá, gente, tudo bom? Hoje o tema do vídeo é sobre dramas que trazem em seu rede um pouco da história da Coreia. Hoje eu vou apresentar pra vocês o mini-drama Splash Splash Love e o Rei Lidu, ou o Tse-Jong o Grande, o criador do Hangul, o alfabeto coreano. Não sei quanto tempo você já tá aqui na Dramalândia, né? Quanto tempo você já assiste séries coreanas, mas talvez você já tenha assistido algum drama e que no decorrer da história você perceba que aquele personagem realmente possa ter existido e possa ter participado da história da Coreia. Então eu vou trazer pra você aqui personagens que, de alguma forma significativa, contribuíram pra fazer parte dessa história. Oi, tudo bom? Eu sou a Mara, pra quem gosta de dramas, amiga da Embaixada da Coreia, e como eu falei antes, eu vou trazer pra vocês a dica de um mini-drama delicioso. E ainda vou falar um pouco pra vocês sobre a história e sobre esse personagem tão significativo que foi o Rei Seijong. Splash Splash Love é um mini-drama, na verdade, apenas dois episódios de uma hora a cada. É quase um filme, né? E o que acontece é que, mesmo sendo tão curto, a narrativa é muito bem escrita, é tudo muito bem explorado, os personagens, a química desses personagens, a história, o contexto histórico da época da Coreia dentro do drama. E você finaliza essa história, você finaliza esse mini-drama com aquele gostinho de quero mais que a história poderia continuar por muito mais episódios, viu? A Dambi, que é a protagonista desse drama, ela é uma colégial, de ensino médio, e ela tá prestes a fazer um exame acadêmico, que é o vestibular coreano, mas ela tá super pressionada, ela tá muito segura, achando que ela não vai passar nessa prova, porque ela não é boa em matemática. E aí, no dia da prova, ela acaba fugindo da escola e vai parar no parque infantil, tá chovendo bastante, daí o nome Splash Splash. E ao pisar numa poça, ela é transportada para a Coreia Antiga, na época da dinastia Joseon. Lá, exatamente quando ela cai nessa época, tá acontecendo um ritual de chuva, porque há tempos não chovia naquela época. E aí, ela se complica, porque ao dizer que ela é uma estudante, ela é uma goçã, essa pronúncia, ela é confundida com eununco. Então, todo mundo pensa que ela é um homem, que ela é um eununco, que era muito comum naquela época, e que tava lá, justamente, pra ajudar a fazer esse ritual da chuva. Lá, ela acaba conhecendo o rei Lidun, que é o rei Sejong, que tá passando por essa situação difícil, de seca, de propagação de epidemia, e vê na Dambi uma saída. Porque depois de conversarem, ele começa a perceber que ela tem conhecimentos diferentes, e ele que tenta resolver essa situação, diferentemente dos anciões, com mais lógica, acaba fazendo um acordo com a Dambi, dizendo que ela só vai embora depois que, finalmente, chover lá naquela época. Esse é o acordo deles. E aí, ela acaba sendo transportada, como eu falei, pra uma época onde a história que ela tá estudando ainda tá sendo construída. Então, é muito legal acompanhar o decorrer do drama, essa mistura de ficção com alguns pontos, alguns fatos históricos reais. Tem a cena onde a Dambi descobre quem, realmente, é aquele rei que tá do lado dela. Quando ela descobre a importância daquele personagem, que é o rei que revolucionou todo um país, com a criação do Hangul e outras criações também, que eu vou falar pra vocês daqui a pouco. Então, é muito divertido de ver. Tem cenas fofas do casal, quando eles acabam se apaixonando. É um drama super curtinho, que, se você tiver sem tempo, é ótimo. Você pode assistir em apenas um dia, ou aquele na tarde de domingo, você assiste e vai super gostar. E também vai terminar querendo mais. Uma das coisas que sempre me incomoda em dramas, com viagem no tempo, deixa eu confessar isso pra vocês, é que eu fico me perguntando durante todo o drama, gente, como é que isso vai dar certo? Afinal de contas, os protagonistas são de tempos totalmente diferentes. E esse drama finalizou com uma solução super satisfatória, super legal. E, na verdade, é isso que dá vontade de que o drama não termine aí e continue por mais episódios, viu? Então, assiste esse mini-drama pra se divertir, pra aprender um pouco mais sobre a história da Coreia, mesmo que seja de uma forma um pouco mais lúdica. E você pode encontrar esse mini-drama aqui, ó, onde ele tá aparecendo no vídeo, tá certo? E agora eu vou falar um pouco mais sobre a história real da Coreia, e por que esse personagem do Rei Lidun, ou Rei Seo Jong, é tão importante. Deixa eu contar um pouquinho pra vocês. Trouxe um pouquinho de pesca aqui, porque eu não quero deixar passar nada, falar nada equivocado, e porque eu sei que quem se interessa pela história da Coreia, desse país que a gente tanto gosta de consumir a cultura, vai gostar de saber. A dinastia Joseon foi a última dinastia da Coreia, durou cinco séculos, e ela foi institucionalizada em 1932, após a queda da dinastia Goreon. O Rei Seo Jong foi o quarto rei da dinastia Joseon, e seu reinado durou de 1418 a 1450. Ele era o terceiro filho do seu pai, né, do Rei Tae Jong, e ele se tornou rei porque os seus dois irmãos nas velhas abdicaram do reinado, abdicaram da monarquia. Eles armaram pra que eles fossem expulsos do reinado, pra que assim o irmão dele tomasse a posse, né, tomasse o trono. Um se tornou budista e o outro se tornou viajante. Então, ficou assim o Rei Seo Jong, que na verdade parecia que estava destinado a realmente ser o rei da Coreia. Lembrando que a Coreia, na época, ainda não se chamava Coreia. Estamos falando da dinastia Joseon, tá bom? Gente, detalhe, eu falei destinado, mas não foi só eu que acho, não, eu falei brincando, mas o que acontece é que a ascensão do Rei Seo Jong para o trono foi diferente da maioria dos reinos. E isso está escrito na história. Por quê? Diferentemente de ser o filho mais velho que toma posse, ou depois de uma disputa de tronos, o rei toma posse, nesse caso, os irmãos mais velhos abdicaram desse direito, né, o primeiro filho, o segundo filho, porque eles acharam que o Rei Seo Jong tinham habilidades necessárias para governar, que na verdade ele era destinado para ser rei, sendo que desde quando ele ainda era apenas um príncipe, ele vinha se destacando com os seus estudos. E assim, esses irmãos realmente abdicaram desse direito e deixaram que o Rei Seo Jong se tornasse o rei da dinastia Joseon. Eu vou listar aqui para vocês, para vocês entenderem por que esse rei é tão famoso, tão querido ainda hoje, e recebe homenagens até hoje, porque inclusive existe o dia do Rangu, que inclusive até hoje é comemorado a data da sua criação, no dia 9 de outubro, mas ele também acabou fazendo várias outras invenções, várias outras determinações durante o seu reinado, que influenciaram muito na prosperidade, na evolução do país até os dias de hoje. E eu vou listar algumas delas para vocês aqui, tá? E claro, vou começar pelo Rangu. O Rangu foi criado em 1446, e o Rei Seo Jong participou ativamente da criação dele, da criação e escolha das 28 letras. E antes do Rangu, como é que o povo se comunicava? Existia o Hanja, que utilizava caracteres chineses adaptados para as pessoas escreverem, e apenas as pessoas de classe mais elevadas eram alfabetizadas para escreverem com essa linguagem, com esses caracteres. E quando existiam documentos mais sérios, documentos judiciais, eles eram escritos com caracteres básicos. Então, depois da criação do Rangu, todas as pessoas de todas as classes puderam se comunicar, puderam escrever que esse era, na verdade, o intuito do Rei Seo Jong, para que todo mundo pudesse utilizar, então, a mesma escrita que foi o alfabeto coreano, o Rangu. E claro, ele recebeu algumas oposições referentes a isso, mas foi sim uma das suas maiores invenções e criações durante seu reinado. Além disso, o Rei Seo Jong foi um ótimo planejador militar. Ele construiu fortes, apoiou o avanço da tecnologia militar da Coreia, e ainda o desenvolvimento do canhão. Outro objetivo do Rei foi ajudar os agricultores para se melhorar a situação econômica da época, então ele decidiu criar o Manual do Fazendeiro, que continha algumas informações sobre cultivos, e diferentes técnicas de cultivos, que os cientistas reuniram em um determinado livro, e divulgou para diferentes regiões da Coreia. E assim, também permitiu que os impostos fossem pagos por esses agricultores de acordo com a colheita, de acordo com o clima e o período que eles estivessem vivendo. Então, dessa forma, eles ficavam menos preocupados em pagar a cota, em pagar esse imposto, e mais dedicados à agricultura, realmente, fazendo com que o país tivesse esse empenho na melhora econômica. Foi o Rei Seo Jong também, pela primeira vez na história coreana, que pediu que modificassem o calendário que era utilizado, pediu aos astrônomos que esse novo calendário fosse baseado na capital coreana, Seul, e esse calendário permitiu que os astrônomos prevessem com mais precisão o tempo de energia solar, os eclipses lunares e outros adversos que acontecessem na natureza. Olha aí, quanta coisa legal esse homem fez. E uma curiosidade da criação do Hangul é que o Rei Seo Jong criou os caracteres a partir do zero e ele utilizou os padrões feitos pela boca, línguas e dentes quando emitiam sons relacionados aos caracteres. Então, ele foi criando, assim, os blocos de letras para formar o alfabeto com essas 28 letras. Legal, né? O Rei Seo Jong escreveu vários outros estudos e livros que se tornaram muito importantes na literatura coreana, na história do país. E aí o seu reinado chegou ao fim, aos 54 anos, em 1450, quando ele faleceu aos 54 anos, sendo então sucedido pelo seu filho mais velho. E até hoje, o seu mausolé, onde seu corpo foi enterrado, é visitado por muita gente. Tanto os coreanos quanto os turistas que querem conhecer um pouco mais da figura desse personagem tão importante que foi esse Rei para a Coreia. Gostaram de saber um pouco mais sobre a história da Coreia, desse personagem tão importante que foi o Rei Seo Jong? E ainda levar a dica de um mini-drama super delicioso com o Spread Fast Love? Espero que sim, viu? A gente se vê no próximo vídeo ou nas minhas redes sociais que você vê aqui no vídeo, tá certo? Tchauzinho! Esse foi mais um conteúdo produzido pela Mara, do Amigos da Embaixada.